Pela vigésima vez fraquejei, não resisti Depois de um mês longe do crack Recaí, carbonizei no cachivo As esperanças da família Que deixou na clínica todas as economias Com câimbras abdominais, suor excessivo Esqueci o empréstimo consignado Pra me manter vivo A convulsão da abstinência, em seu labor, terapia A dinâmica de grupa, reunião emotiva Ideal do tratamento, pre-escrito Fugindo do centro de recuperação pra dependente químico Mais uma vez virei caça da equipe de remoção Com sua ambulância posso pra reinternação Não comecei com maconha como escreve a Veja Mas com parente oferecendo um copo de cerveja Eu era um jovem normal que pra secretaria municipal Não se encaixava na política de saúde mental Cheirava, dava, usou, controlava a situação Até ouvindo uma pipa, experimenta a sensação Em uma semana troquei a vocação pro estentoscópio Por seis meses de vida no novo vale dos leprosos Minha mãe só entendeu meu comportamento de risco Quando o avô veio cobrar o que eu tinha consumido A ideia sem querer apavorar Seu filho deve sem conta e vai morrer se não pagar Recaído de volta, itinerário das covas Onde a toca solidificada forma as pedras preciosas QI devastado, cinco na fissura Pronto pra esquartejar por cinco minutos de loucura Recaído de volta, itinerário das covas Onde a toca solidificada forma as pedras preciosas QI devastado, cinco na fissura Pronto pra esquartejar por cinco minutos de loucura Desde o governo da assistência clínica Erguei muro pra eu não roubar o motorista da captiva Tô de volta às pistas e aos golpes estratégicos Adequais à degradação dos meus músculos esqueléticos Tenho pica, tá vítima que não esboça Reação no meu estado nem com idosa Dá pra sair na mão outro dia Juntou uns bico pra me linchar Dei um bote num relógio, não tive fôlego pra vazar Não é a droga que põe cadeado no calcanhar É o processo tratado de aliciar, viciar E abandonar pro sistema Quanto mais regiões de viciados Menos políticos cobrados, condenados e caçados A população das Cracolândias Não exige trabalho, escolas, universidades, aumento de salários Devo ter uns 50% de neurônios vivos Atormentados por sintomas, paranoides e deliria Preocupação da minha saga depressiva É fuma e não cair na limpeza social dos lojistas A droga só é a decisão acertada Pra quem quer mãe no Ministério da Saúde Acorrentada implorando leite pra dependentes Em hospital, psiquiatra no centro de atenção Psicossocial, medida drástica A fechadura foi trocada Enquanto não aceita me tratar Tô expulso de casa Recaído de volta, itinerário das cordas Onde a toca solidificada Forma as pedras preciosas Quei devastado, sigo na fissura Pronto pra esquartejar por 5 minutos de loucura Recaído de volta, itinerário das cordas Onde a toca solidificada, forma as pedras preciosas Quei devastado, sigo na fissura Pronto pra esquartejar por 5 minutos de loucura O SUS não trata, viciado pra não quebrar o acordo fechado Com a fazenda de desintoxicação do empresário Pra dependente, a única vaga do setor público É na quadra 1 do cemitério, dentro de um cúmulo O briga ignorante vê como desculpa pra delinquência Pra organização mundial da saúde é doença Melhor respeito, amor e solidariedade Como portador de AIDS, diabetes, Alzheimer Era verão e nenhum corre Já sido frutifeiro Precisava saciar a fome do meu vício mortifeiro Lembrei do meu caixa 24 horas antigo Que há quase um ano Não falava comigo Pulei o portão da minha escada e bati Minha mãe na cozinha aterrorizada Olhou pra mim Tentou se defender da minha fúria com a vassoura Fui pra dormir com direto no meio da boca Transtornado, espancava a pessoa que mais me amava a fissura Me consumia e pra mim ela era a culpada Peguei um quadro na parede com a patedeira Corri mais rápido que o Zion Bolt pra biqueira Depois de vento da noitada, acordei na delegacia Sendo afogado sem entender pelo plantonista Fiquei incrédulo quando os socos curaram minha amnésia Como pude matar minha mãe com 30 facadas por uma pedra